Ah, estamos ao vivo e hoje, oficialmente, começa o Fortal, meu amigo. O Fortal 30 anos. Trintou, Betinho? Trintou! Trintou, Betinho? Dá pra acreditar isso? Dá pra acreditar, bate aqui, meu amigo. Dá pra acreditar que trintou? Ih! Prazerzando estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu tô com uma lenda aqui, né? Uma lenda? Eu tô com uma lenda aqui, uma lenda. Fala isso. Betinho, antes de tudo, posso só falar dos meus patrocinadores? Claro, deve. Vamos? Vamos. Meu e Fortal. Vamos combinar que a gente tá aqui com o Zé Delivery, meu amigo. Zé Delivery é o seguinte. Zé Delivery salva... Pede sempre. Tu pede sempre. Sempre. Chega geladinho, né? Geladaço e rápido. Salva a resenha quando você tá vendo o jogo de futebol, quando você tá no aquecimento do Fortal que começa hoje. Já pede o Zé e, ó, o Zé chega aí com 25% de desconto. Uou! Gosto mais ainda. Só apontar pro QR Code e você tem aqui, ó. Aproveita e pede a Brama, velho. Bramazinha gelada, cremosa, chegando aí. E é isso. Vamos trocar uma ideia? Agora. Betinho, eu quero começar. Pera aí. São a galera chegando aqui. O que é? Então é todo mundo com mensagem aqui. Eu não entendo nenhuma. Você entende? Eu já falo com você. Tu me segue, né? Eu já falo com você. Eu já falo com você. É a galera aqui fora. Como diz a... Aliás, que energia boa é essa? Que festa maravilhosa. Se a quinta assim, imagina mais tarde. Loucura. O Fortal já começou aqui, cara, desde terça-feira, Betinho. Já tá assim desde terça-feira aqui. Você tá brincando. Tá assim. Eu perdi isso. Você vai ter que me ensinar umas técnicas. E eu cheguei só hoje, é isso? Você chegou hoje, você vai ter que me ensinar umas técnicas pra eu segurar essa minha voz aqui. Pode deixar. Porque eu já tô até dois dias daqui, já quase sumindo. Mas chegarei até o final do Fortal, viu? Betinho, cara, vamos falar aqui da tua história com... A tua história. História. Você já é conhecido como um grande radialista. Você é um cara que já cobriu muito o canal. Você é uma entidade se tratando em proclamar o Axé Music também, que é uma parada que você faz na tua carreira. Como que é pra você ser reconhecido de fato como uma pessoa que é a cara disso? Cara, é muito gratificante. Porque você não faz um trabalho pensando nisso. Você faz pra que seja bem feito o trabalho. Eu me apaixonei pela música baiana, pelo Carnaval da Bahia, por essa magia toda do trio elétrico. Me joguei de cabeça. Isso no final dos anos 90. E a coisa se transformou nisso tudo. A gente foi pra Salvador pra fazer o Carnaval em 2000. Uma experiência quase que nenhuma de fazer o Carnaval da Bahia. De levar o Carnaval da Bahia. De levar esse tipo de festa de trio elétrico. De traduzir essa festa pro país inteiro. E eu acabei me tornando o grande porta-voz disso. Transmitir todos os bandes de Furias praticamente. Vi nascer muito artista. É muito gratificante. Muito legal você chegar. Cheguei agora pra estar em entrevista aqui. Foi abordado por várias pessoas. Isso é muito legal. É legal porque é o reconhecimento. Demais. É o reconhecimento do seu trabalho. Olha, tem mais gente que já me fala. Ah, charmosinho. Olha aí. Já, meu amigo, aqui, Betinho, é um desfile de influenciador, de artista, da galera que vem e curtiu. Olha quem tá ali fora já, ó. É charmosinho. Mas, ó, seguinte. O papo é nosso aqui agora. Betinho. Diga. Em 2022, você estreou o canal de YouTube do Fortal. Foi uma loucura isso. Como é que foi isso aí? Conta essa parada. Foi uma loucura. Porque, assim, eu encontrei com o Pedro Neto em Salvador, faltando 15 dias pra começar. Num restaurante do nada. E aí, você aqui, você aqui, você aqui. Ele foi, voltou, foi, voltou. Falei, Betinho. Cara, o que você acha de fazer o nosso canal do YouTube do Fortal daqui 15 dias? Falei, cara, vambora fazer. Aí, eu vim com a banda, chegou um impedimento. A banda falou, ó, nenhum impedimento. Eu vim pra cá. Eu não sabia que era a estreia do canal. Sim. A gente fez a estreia do canal, na verdade. Então, a gente foi no Fortal do ano passado. Perfeito. E estar de volta esse ano é um prazer maravilhoso. de poder levar essa festa, que é tão especial. E uma data especial. São 30 anos de festa, né? Trintou, cara. É uma data especial. Especial. Isso que tá acontecendo aqui, eu estar aqui também, conversando com vocês, conversando com todo mundo, é uma alegria muito grande. Passa um filme na cabeça, não passa? Passa, cara. E porque a gente tá estreando no Fortal, no 30, né? No Fortal 30. Isso é maravilhoso. Um reconhecimento, né? Da marca Fortal, de botar um podcast também nordestino, que representa o Nordeste, né? Demais isso. Demais isso. E pra mim é um prazer estar conversando com você, cara. Cara, eu já assisti muito você transmitindo. Obrigado, obrigado. Não, e é... E vocês têm a essência disso aqui, entendeu? De levar isso aqui do que é a importância. A gente tem noção no todo. Mas quem vive, quem viu a marca se fortalecer ao longo de 30 anos, no dia a dia... Porque o Fortal não é feito de quatro dias. O Fortal é feito de um ano inteiro. De trabalho, de construção, de imagem, de festas e tudo mais. Então, quem acompanhou isso, né? Dos últimos 30 anos ou 10 anos, tem muito mais propriedade pra falar do que a gente que vem aqui. Totalmente. Só pra mostrar a festa. Betinho, qual a história que você tem pra contar aqui pra galera do Fortal que você viveu lá na estreia da transmissão de 22 que ninguém sabe? Peguei, assim, de surpresa. Tem alguma coisa que aconteceu no Fortal que você viveu que foi marcante pra você? Porque eu sei que vai acontecer esse ano. Vai ter coisas marcantes. Teve. Mas o que que, ano passado, na sua transmissão aqui do Fortal que você viveu, que você lembra com carinho, com emoção? Que eu lembro com carinho, assim, que pra mim foi, caramba, aí eu vi o tanto que era forte, foi ver o Nathan passar. Nathan. Eu acho que foi, pra mim, foi, assim, deu um choque. Porque, claro que eu acompanhava, mas não tinha visto ele atuar ainda. É um fenômeno, né? Ele veio num foguete, lembra disso? Uma imagem num foguete, coisa e tal, foi demais. Ver o que é o Bel Marques, né? O que é o Seriguela, viver o que é o Seriguela. Eu acho que todos os blocos são importantes, é claro, mas talvez eu acho que o Seriguela é o bloco de carnaval mais importante do Brasil. Ah, sem dúvida. De carnaval fora de época. Sem dúvida. O que mais as pessoas desejam estar, desejam sair. Tirando, claro, o Camalhão em Salvador, os blocos do Carnaval de Salvador, mas acho que a importância do Seriguela, né? E a simbologia do Seriguela e ver o Seriguela na avenida, pra mim, foi emocionante. De verdade. Incrível, né? Ainda mais num ano de uma volta, depois de um período meio ruim que a gente, todo mundo passou, né? De incertezas, né? De pandemia e coisa e tal. Pandemia, foi muito intenso. Então, a hora que eu vi o Seriguela entrar, foi emocionante também, cara. Cara, eu queria saber de você o seguinte, qual é o artista que você tá mais ansioso pra ver esse ano? Eu sou meio assim, babão, porque cada um tem um momento especial, né? Eu acho que cada um tem o seu momento e a sua importância no papel na avenida. Mas eu quero ver o Luiz Caldas passar. Luiz Caldas. Luiz Caldas. Luiz Caldas é muito... Representa muito pra gente. História, né? Pra toda uma geração, as pessoas têm que entender quem é Luiz Caldas. O que é Luiz Caldas pra música hoje. Luiz Caldas é um dos maiores instrumentistas do mundo. É verdade. Luiz toca tudo. Luiz compõe tudo. É verdade. Luiz é um grande artista. Então o Luiz abre a festa hoje. Tô ansioso pra ver o Luiz. Claro, tô ansioso pra ver a Ludi que faz a estreia aqui. Ludi. Quero ver o Bel passar de novo, Ivete, Cláudio. Enfim, todo mundo, acho que cada um tem o seu momento. Mas eu acho que a simbologia do Luiz abrir vai ser demais. Demais, né? Aham. Você ganhou a cidadania de Salvador. Sóteropolitano. Só... Sóteropolitano. Sóteropolitano. É sério, cara? Sim. Isso é o tamanho da importância. Agora eu sou um cidadão sóteropolitano de papel. No papel passado. Caramba, que honra, hein? Meu coração sempre foi. E aí eu tive, assim, a graça de ser aprovado por unanimidade na Câmara. O título de cidadão me foi entregue esse ano. E foi uma emoção muito forte. É um reconhecimento muito legal, né? Esse tipo de festa mexe muito com a emoção das pessoas. Com a minha emoção fica fora da pele. Claro. Eu sou muito emotivo. Então eu me emociono com as coisas que acontecem. Lindo, cara. E receber ali, no calor do Carnaval da Bahia, foi pra mim muito importante. Foi muito bacana. Lindo, lindo, lindo. Sensacional. Ó, você precisa... Você vai estar transmitindo. Sim. Então, galera, é importante a gente dizer... E eu queria fazer um convite, viu, diretor? Abri pra principal aqui. Abriu? Como aqui o tempo é curto, que a gente tem que conversar com muita gente, vocês sabem que o Nordestinos pelo Mundo é um podcast. Ele acontece toda semana, duas vezes por semana. E eu quero já oficializar o convite para você ir até o estúdio para a gente ter uma hora e meia de conversa. Marcadaço. Porque tem muita coisa da sua história que eu quero dissertar. Os anos da Band, que você ainda está na Band. Toda a tua história com o Salvador, toda a tua história com o Carnaval. Tem muita coisa que a gente não consegue pegar em dez minutos de conversa. Uma festa dessa, né? Mas você topa? Topo. Fechado? Fechado. Galera, está convidado. Betinho já vai no nosso Ouço Nordestinos pelo Mundo. Manda um recado para a galera que vai te assistir no YouTube. A hora é essa. O pessoal está assistindo a gente ao vivo aqui. e manda um recado para eles. Aqui ou aqui. Onde você quiser, qualquer câmera tua. Todos os dias de Fortal, você está mais do que convidado, intimado a se conectar e acompanhar com a gente essa festa maravilhosa. Mas fique aqui um convite diferente. Esse ano você vai acompanhar pela transmissão. O ano que vem você está aqui com a gente, tá bom? Justo. O ano que vem eu quero mostrar você na avenida. Eu quero dar um close isso na sua cara linda e maravilhosa na avenida. Esse tema de... Explodindo de felicidade. E ó, eu estou no aquecimento. A gente está fazendo no aquecimento e ele vai assumir. Vai fazer a transmissão no YouTube... Isso. ...do Fortal. Beleza? Betinho, cara, você é sensacional. Eu te agradeço por ter esperado. A gente teve um probleminha técnico dos microfones. Resolvemos. Conte sempre comigo, tá bom? Conte comigo sempre. Você vai lá nos nordestinos? Vou. Fechado? Combinado. Amigo, está na frente das câmeras. Não tem como fugir mais, não. Fortal, 30 anos. Ó, você que está no aquecimento aí em casa, que eu sei que você está. Zé. Zé Delivery. Diretor, pode subir na tela aqui o QR Code. E pede a sua brama. Pede a sua braminha. Braminha gelada. Peça, que é maravilhosa. Com o Zé, inclusive. Ó. Está repleto. Já leva a sua, viu? Já vai levando. Então vamos começar a festa. É nóis, hein? Forte abraço. A gente se vê já já. Está chegando um cara massa, hein? Já já. Mais um cara massa. A gente se fala já já. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí E aí